Presidente da República, felicita o povo filipino de como mora a Loro Nacional Independência, Badala Atucida, Rua Nulo Resenhat. Domingo, Presidente da República, José Ramos Horta, participa em comemoração da Loro Independência Filipina, Badala Atucida, Rua Nulo Resenhat e Timor Plaza de Lê. Chefe de Estado, José Ramos Horta, afirma, povo Timor-Leste precisa considerar no ratudo respeito da Filipina e da Loro Nacional onde a força política é a diplomacia. Há pessoalmente no ordem do presidente, agora o lucro no ordem do presidente, ministro dos estrangeiros, primeiro-ministro. Nunca falta dia nacional, país, Sirena BR, embaixada em Tama Sirena representa Sirena nação, Sirena chefe de Estado ou Sirena rei e obrigação, país na BR, a nossa rostra, embaixada em Tama Sirena, pelo menos a todo respeito, cortesia, marca presença. Embaixador Filipina e Timor, Abdul Maint Muin, sente honrado. Com seriedade, povo no líder Sirena apoio. Diplomata Neateten, Estado Filipina continua e à vontade. Ato apoio Timor-Leste e a processo adesão para a ASEAN. Almiro Afonso, Júlio de Jesus, RTTL. Ato reta informação factuais não atuais? Que te halua? Inscreva-se no canal RTTL e deixe botão notificação. For comentário, não vai tuta na mídia social Sirecelek.